Um plano de saúde no Rio de Janeiro foi condenado a prestar serviço home care, que é o tratamento médico oferecido na residência do paciente, mesmo sem ter a previsão contratual. Esse direito dos beneficiários dos planos de saúde já está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A empresa recorreu ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por ter sido obrigada a custear o tratamento domiciliar a portador de doença obstrutiva. O home care foi a forma de tratamento prescrita pelo médico até que o paciente pudesse caminhar. A operadora do plano de saúde alegou que o serviço domiciliar não faria parte do rol de coberturas previstas em contrato. Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o contrato de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não pode restringir a modalidade de tratamento. A terceira turma do STJ negou o recurso porque a matéria já está consolidada na jurisprudência do tribunal. E o home care, quando determinado pelo médico, deve ser custeado pelo plano de saúde, mesmo quando não há previsão contratual.